Nesse vídeo aqui nós vamos comentar dessa série da Netflix, Criando o Dion, explicando o final, para quem não entendeu, e explicando também como funciona o poder de cada um dos personagens. Fala, galera! Aqui é o Matheus Mendes, e aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre Criando o Dion, essa série que foi lançada semana passada na Netflix, então já vou adiantar para vocês aqui que vai sim ter spoilers da série. E eu já quero começar dizendo que essa foi uma série que me surpreendeu bastante. Quando eu comecei a assistir a série, porque eu vi lá, com um dos lançamentos, eu falei, ah, vou assistir para ver como é que é, assisti o trailer, vi que era legal, mas eu não estava dando nada pela série, sabe? Fui assistir assim só por assistir mesmo, e me surpreendi muito porque a série é excepcional. A série é muito boa, e eu estou achando até estranho a Netflix não estar enfiando o banner dessa série em todos os lugares, porque está faltando divulgação, essa série não está tendo a divulgação que merece, e eu também acho que a série tem muito potencial de agariar os fãs de Stranger Things. Criando Dion é uma série para toda a família assistir, porque ela tem tramas leves e ela tem tramas muito fáceis de entender, não tem muitos mistérios, a história que ela está mostrando ali para você é realmente a história que ela quer contar, não tem muito plot twist, então até uma criança pode assistir a série, entender, compreender e aproveitar. E mesmo com tudo isso que eu falei, e tendo ainda crianças como protagonistas principais, a série não é uma série infantil, nem mesmo uma série infanto-juvenil. Ela também tem tramas bastante sérias, e por isso ela consegue prender o espectador adulto. Então mesmo o foco sendo na criança, as tramas por trás daquela criança são histórias adultas. Por exemplo, Criando Dion conta a história de uma mãe solteira, desempregada, que não tem ali muito dinheiro, criando o filho sozinha, e que ainda precisa falar com o seu filho sobre o preconceito que ele sofre na escola. E esse não é um assunto nem um pouco infantil, é um assunto bem adulto, porém tratado de uma forma leve. Então eu acho que isso deu muita força para a série também. E por isso eu acho que é uma série pronta e feita para agradar todos os públicos. A série também fala bastante sobre amizade e sobre respeito, né? Naquela cena em que o Dion levita a esperança, e ela fica brava com ele, ele não entende o porquê. E depois é explicado que o ponto de vista dele não é o único ponto de vista certo. Ele precisa respeitar o espaço da outra e saber se aquela pessoa acha a mesma coisa que ele ou não. Eu gostei bastante e eu não estava dando nada pela série, como eu já comentei, né? Os personagens, eles têm muito carisma. O Dion, ele tem muito carisma. A esperança também, caramba, essa menina é muito fofa. Quem gosta de séries com elenco infantil precisa assistir essa série. Se você é fã de Stranger Things, você é obrigado praticamente a assistir Criando Dion. E mesmo não tendo grandes mistérios, a série termina com uma grande pergunta, né? O Mark está realmente vivo? E é disso que nós vamos falar aqui no vídeo, junto com a explicação dos poderes. Em 2010, o pai do Dion, Mark, e o seu melhor amigo, Pat, estão na Islândia para presenciar um evento celeste muito raro. E todas as pessoas que presenciaram aquele evento foram expostas à radiação e, de alguma forma, desenvolveram poderes. Quando o Dion nasceu, o Dion herdou do pai algum desses poderes, porque aquele evento celeste lá mudou totalmente o DNA das pessoas que foram expostas. Então o Dion é da segunda geração de pessoas superpoderosas. As pessoas que estavam lá no evento da Islândia são a primeira geração, que foram expostas à radiação, e o Dion faz parte da segunda geração. Ele não foi exposto à radiação nenhuma e ele herdou os poderes dele do pai. O Pat também foi exposto à radiação, só que ele foi exposto de uma maneira diferente, e por isso que ele não ganhou nenhum poder legal e, ao invés disso, ele se transformou lá no Homem Tor. A chave do poder do Dion está nos íons e iodos presentes no mundo. E nós vemos isso quando o Dion vai ao hospital. E lá descobrem que os níveis de íons no corpo do Dion estão muito altos e eles querem abaixar, mas aí eles percebem que, se eles abaixarem, eles vão acabar matando o Dion. Então, para curar o Dion, eles aumentam ainda mais os níveis de íons no corpo dele. Então é isso. Quando o Dion está levitando ali um objeto, não é como se ele tivesse poder sobre o objeto. Na verdade, ele está controlando os íons que estão ali ao redor do objeto para fazer o objeto se mover. É basicamente isso. Então, dos poderes do Dion, a levitação é isso, né? Ele move os íons ao redor dos objetos. O teleporte é um pouco mais difícil de entender. Foi esclarecido na série que os poderes do Dion estão ligados aos íons, então, de alguma forma, ele desmembra o corpo dele ionicamente e reconstrói em outro lugar. Eu acho que é essa a explicação, mas esse poder de teleporte foi uma coisa que me confundiu. A eletricidade é mais fácil. Ele supercarrega os íons que estão ali no ar e consegue eletrocutar as pessoas. Agora, com o PET é diferente, né? Porque ele foi exposto de uma maneira diferente à radiação, diferente das pessoas que estavam na clareira, porque lá pedaços daquele evento celeste caíram e machucaram ele diretamente. E isso supercarregou com os níveis de iodo no corpo dele e deixou ele instável. E pelo que eu li na internet, íons positivos e negativos nas nuvens estão muito instáveis e quando eles começam a se chocar, formam os relâmpagos. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. Eles ficam instáveis e a parte que está mais pra baixo, mais perto da Terra, fica carregada negativamente. O PET parece estar instável, assim como uma tempestade. E isso está matando ele aos poucos, então é por isso que ele absorve as pessoas que têm os níveis de íon e iodo muito alto no corpo para ajudar a manter ele estável por mais tempo. Então é por isso que ele está caçando todas as pessoas que estavam presentes naquele evento celeste para se manter vivo por mais tempo, porque uma vez que ele absorve essas pessoas, ele tem um prazo de vida esticado aí porque ele consegue se manter instável. E quando ele está na forma de tempestade, ele não enxerga, ele não reconhece rostos. E foi por isso que ele matou o Mark. Ele matou o Mark sem querer. Ele chega a comentar que o Mark devia ter dito a ele onde estava indo, porque lá naquele momento, tudo que ele via era duas pessoas com um íon muito alto no corpo, super energizadas, e que ele precisava absorver para se manter vivo. Ele absorveu o Mark e matou o Mark por acidente. Eu desconfio que ele só foi descobrir bem depois, e foi ele o assassino do Mark. Mas e o pai do John, o Mark, morreu? A resposta é não. No final, nós vemos lá aquela cena que ele conta para o John que a energia nunca morre. Ela apenas se transforma. Então, de alguma forma, a essência do Mark ainda está viva. Porém, incorpórea. É tipo o Voldemort, para quem acompanhou Harry Potter. Quando a maldição ricocheteou, ele não morreu. Ele tinha várias horcruxes, mas ele ficou sem corpo. Ele ficou vivo, mas de uma forma incorpórea. É mais ou menos isso. E todas as pessoas que o pet absorveu também estão vivas. Só estão incorpóreas. Elas só precisam achar um jeito de reconectar a essência delas num corpo humano novamente. Entretanto, isso significa que o pet também está vivo e que provavelmente ele nunca vai morrer. Porque a energia sempre se transforma, a energia nunca morre. Então, sempre ele vai voltar. E o que podemos esperar da segunda temporada? O John vai desenvolver ainda mais os seus poderes. Eu aposto muito na amizade ali entre o John, Esperanza e Jonathan. E o grande vilão da segunda temporada muito provavelmente vai ser o Brandon. O menino que o pai foi absorvido pelo pet. O Brandon também tem poderes. E ele também é da segunda geração, assim como o John. E pelo que parece, os poderosos da segunda geração acabam sendo mais fortes do que o da primeira geração. Nós vemos isso pelo John, que ele desenvolve diversos poderes que as outras pessoas não têm. O Brandon mostrou que pode ler mentes. Ele já deu indícios de ter uma personalidade forte quando ele contestou o pai. Porque o pai não matou aqueles garotos que tinham invadido a propriedade dele. E depois que o pai dele morre, ele cresce uma criança revoltada. Ele fica furioso com a Charlotte porque ela não quis levar ele com ela. E ele viu na mente dela o John. E sabe que ela não levou ele porque ela já tinha uma criança pra cuidar. Então, a fúria e o ódio do Brandon vai ser totalmente canalizado no John. Então, o John vai ter, sim, um super vilão na segunda temporada. E pelo que vimos na última cena, o Pet foi até ele. E parece que eles se fundiram ali num corpo só. Então, o Brandon, além de Lement, também tem o poder do Pet. E quem sabe mais quais poderes ele vai desenvolver. Mas é isso. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Caso você não seja inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve. Ajude o Canais Pequenos a crescer. Comenta aqui embaixo o que você achou de Criando de On. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.